A Eppendorf participa do Congresso de Patologia Clínica com muita satisfação. O mercado de diagnóstico hoje é nosso foco. Nós temos algumas centrífugas com preços diferenciados, bem direcionada para o mercado de diagnóstico, de patologia, de biologia molecular. Temos um lançamento que nós vamos mostrar para vocês. Estamos trabalhando com uma condição bastante satisfatória em termos de qualidade e preço. É um excelente custo-benefício. Como exemplo, as nossas pipetas, que são completamente autoclaváveis. Hoje nós temos um pacote para o diagnóstico a R$ 950. Temos um laboratório de calibração. Nós prestamos serviço para reparo também, fica localizado em São Paulo. Estamos com um estoque próprio, com uma grande quantidade de produtos à pronta entrega. Então é uma nova Eppendorf totalmente reformulada, visando atender esse mercado de diagnóstico que nós sabemos que é um mercado bastante exigente e dinâmico. E aqui para a SBPC a gente trouxe a 5920R, que é o nosso lançamento. Então é uma centrífuga de grande capacidade para 196 tubos de coleta de 5 ml, 108 tubos cônicos de 15 ml. Ela tem uma excelente capacidade, é muito fácil de usar, é fácil de programar essa centrífuga. São dois anos de garantia. Outro detalhe é que é possível usar carga mista nessa centrífuga. Então se você quiser usar tubos e placas na centrífuga durante a mesma rotação, você pode. Você pode apenas comprar os adaptadores que você precisa para a sua rotina. Então ela é uma centrífuga bem versátil por isso mesmo.